Já pensou em usar folhas secas para deixar a decoração mais lúdica e colorida? Aqui vão três ideias para fazer isso. 1. Varal de folhas Vamos usar folhas secas, tintas e pincéis. É só escolher as folhas com formatos variados e pintar nelas grafismos bem coloridos. Espere secar e basta pendurar as folhinhas com pregadores numa corda de sisal. 2. Quadro Para esse já pode separar aí folhas e flores secas e um quadrinho sanduíche de vidro. A ideia é ajeitar as flores e as folhas secas entre os dois vidros, fechar e pendurar. 3. Capa de almofada Você vai precisar de tinta para tecido, folhas, 4. Uma capa lisa de almofada e rolinhos. Aqui as folhas vão servir como carimbos. Vamos usar a tinta e o rolinho para pintar as folhas sobre uma superfície e aí é só pressioná-la contra o tecido para carimbar. Se quiser, faça uns pontinhos com outra cor só para dar um charme e basta repetir o processo com outras folhas usando outras cores. E tá pronto! E aí, o que você achou? Ficou demais, né? Não esquece de comentar, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente publicar um vídeo novo. Beijo, até a próxima!